Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra aqui do canal Ale Mimos, para quem está chegando agora seja muito bem-vindo aqui ao canal, para quem não é inscrito ainda eu convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube venha notificando você cada vídeo que eu estiver colocando, tá bom? Está vindo por aí muito passo a passo, muito lacinho RN, para quem gosta de lacinho RN, você está no canal certo, porque o canal aqui é voltado mais para lacinho RN, tá bom? Olha, é um lacinho RN, eu vendo muito, então eu gosto, então eu dou prioridade para eles, né? Eu vou, com certeza vou estar trazendo lacinho também na fita número 9 aqui, lacinho maiores, mas no canal aqui a prioridade é para lacinho RN e hoje vai ser essa fofurinha aqui, olha que gracinha, achei que ficou muito fofinho, né? Já tem vários canal aí, nesse lacinho, mas eu quis estar fazendo ele aqui também no meu canal com vocês, tá bom? Ficou muito fofinho, amei aqui o resultado na faixinha slim, tá bom? Espero que vocês gostem também e vocês possam estar fazendo aí também, vendendo muito também, tá bom? Fiz ele aqui, né? Coloquei uma florzinha daquela, vou estar fazendo ele de novo com vocês, fiz ele aqui também pretinho e coloquei aqui um bordadinho de manta, né? Nesse pretinho aqui, achei que ficou muito fofo também, então vamos lá para o passo a passo, é bem rapidinho, fácil, nós vamos estar precisando aqui de dois pedaços com a fita número 5 de 15 centímetros, vão ser dois pedaços com 15 centímetros, tá bom? Da fita número 5, vão ser dois, não, vão ser quatro pedaços, é porque ela é dupla, né? Então vai ser quatro pedaços, dois aqui e dois aqui, tá bom? De 15 centímetros, então vamos lá, marquei aqui o meio, né? Coloquei um alfinete, vou marcar o meio dessa aqui também, colocar aqui também o alfinete, tá marcando aqui o meio também com alfinete, já selei aqui elas, né? Então vamos lá primeiro, aqui ó, nós vamos botar o alfinete no meio e vamos pegar aqui essa ponta, levar pra cima assim, drogando ela pra cima assim, onde você vai ver que esse tamanho aqui tá do mesmo tamanho daqui, você tem que levantar aqui, deixar aqui, deixar esse pedaço aqui do tamanho que é aqui, ó, tá bom? Então quando você ver que aqui tá do mesmo tamanho que aqui, aí você dobrou assim, você vai virar aqui, ó, bateu certinho aqui, aqui nós vamos trazer pra trás agora, essa ponta aqui nós vamos levar pra trás aqui agora, igualando aqui, ó, você vai colocar ela aqui, igualando ela aqui certinho, certinho, e vamos tá prendendo aqui atrás com o alfinete também desse jeitinho, vai ficar atrás aí vamos virar de novo, né? Assim, a cabecinha do alfinete pra cima aqui aí vamos pegar agora esse lado aqui com a mão esquerda vamos levar pra cima também você vai olhar aqui, quando você ver que esse pedaço aqui, esse pedaço aqui tá igual aqui no espaço, você aperta aqui pra te ajudar e dobra assim desse jeitinho aqui, ó, o certinho leva esse pedaço pra trás, assim, e vamos tá colocando mais um alfinete aqui desse jeitinho vai ficar olha que fofura vai ficar desse jeitinho agora nós vamos tá alinhavando, né? deixa aqui, vamos fazer esse outro aqui com o alfinete e a cabecinha pra cima você vai pegar a mão direita vai levar pra cima também aqui deixando aqui o espaço quando você ver que tá um espaço igual você dobra, aperta aqui na hora de você dobrar aí certinho você vira virou, leva essa parte pra trás e vamos prender aqui com o alfinete vamos virar agora o alfinete e a cabecinha pra cima a cabecinha do alfinete pra cima vamos com a mão esquerda agora dobra pra cima deixando aqui do mesmo tamanho e quando você vê aqui que aqui tá mesma distância você aperta aqui aperta assim pra facilitar mais na hora de virar e vira aqui virou leva essa parte aqui pra trás também desse jeitinho vamos colocar mais um alfinete aqui pra nos auxiliar, né? ficando desse jeito também olha aí como é que vai ficar quando nós vamos estar alinhavando né? então vamos lá pro alinhavo vão ser seis pontos começando aqui por cima entro com a agulha aqui, ó pegando essa pontinha aqui prendendo aqui um dois três ainda pegando essa fita aqui ainda três quatro agora vamos passar aqui pra outra fita quatro cinco cinco e seis aqui prendendo essa pontinha tá bom? vamos tirar os alfinetes e franzir aqui franzir franzir assim vamos aqui estar voltando aqui franzido vamos agora aqui estar arrematando aqui saiu da agulha não tem problema vamos estar cortando aqui e aqui nós abre ele, né? ajeita ele assim abrindo aqui vai ficar assim vou estar colocando aqui a linha na agulha que saiu a linha tá pequena acabou saindo aí tem problema não nós coloca de novo vou dar um nozinho aqui vamos alinhavar aqui de novo um dois três quatro cinco até tirar logo esse alfinete cinco e seis aqui agora prendendo tudo vamos tirar os alfinetes e franzir aqui também vamos voltar aqui também voltar mais uma vez deixa eu puxar aqui o alinhavo apertar aqui bem vamos estar arrematando aqui aqui nós vamos estar abrindo ele abrindo ele e vamos estar aqui fazendo a junção do lacinho bem rapidinho fácil de fazer e fica muito fofinho esse lacinho deixar a cola secar aqui um pouquinho, né? porque senão ela solta como a cola é bem quente tem que esperar um pouquinho aqui pra poder nós continuar, né? agora eu vou estar pegando aqui uma faixinha slink já deixei pronta vamos estar colocando uma cola aqui atrás um pouquinho de cola vamos estar sobrepondo aqui pegar a fitinha de acabamento aperto aqui bem aperto bem aqui e arremato aqui embaixo agora aqui nós vamos estar ajeitando agora é a hora de ajeitar ele aqui bem arrumadinho abrir ele aqui está abrindo ele aqui arrumando ele ele fica muito bonitinho agora vamos estar colocando essa florzinha aqui essa florzinha aí já tem o vídeo passo a passo dela aqui no canal tá bom? de uma faixinha também que eu fiz com elas com essas florzinhas aqui tem muita gente fazendo ela muitos canais aí acredito que todas já sabem fazer ela, né? coloquei ela aqui achei que ficou muito bonitinho com ela aqui também meu olhinho aqui com ela olha que fofura gente gente esse lacinho fica muito lindo um encanto então foi isso aí o passo a passo de hoje espero que vocês gostem faça muito venda muito que Deus abençoe as vendas de vocês o trabalho da mão de vocês tá bom meus amores? fica com Deus e até o próximo passo a passo se Deus quiser se Deus quiser tchau 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 tchau